E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje tá um dia um pouco diferente, hoje nós saímos pra quê? Pra poder conhecer um pouco mais aqui de Brasília, né? Daqui a pouco, ai, daqui a pouco tô indo lá pro Festival Indígena e por enquanto eu tô aqui caminhando, né, na avenida, onde tem o Congresso, onde tem a Procuradoria Geral da República, o Tribunal de União, o setor dos tribunais. E agora é só um meio-dia, né, então eu tô fazendo uma coisa que eu amo muito, que é conversar com as pessoas que moram aqui pra entender o que é Brasília, que lugar é esse, quem são as pessoas que fazem esse lugar, que fazem a história dessa cidade ser o que é, dessa região ser o que é, né? Os prédios aqui são assim, né, tudo gigante, né, esse aí que a gente tá vendo agora é o STF, né, do lado de cá, com galera descansando, horário de almoço. Aqui, carro parado, vendendo alguma coisa aqui, vamos ver o que é. Aqui, ó, salgado. Seis, oito e doze. Seis, oito e doze. Eu também quero um de seis. E o que é Brasília, o que é qualidade de vida, assim, pra você? Não, a qualidade de vida aqui é boa, né, pra R$60,00, não foi? Se a cidade partando, a gente vai visitar, e quando você passa 25 anos aqui dentro, você não vai no momento de estudar, no trabalho que você vai escolher, aí eu pergunto isso, é uma coisa normal pra gente, não, como a gente quer visitar, vai pro Goiás, não, todas novas, Trinópolis, então a gente tem um refúgio em todo Brasília, mas tem uma na Brasília, a gente tem um refúgio em toda a gente, tem um refúgio em toda a gente, tem um refúgio em toda a gente, tem um refúgio em toda a gente. Sim, e lá pro Nordeste, você já foi alguma vez? Já, viajei, trabalho na TV Justiça, trabalhei na Record, eu acho, então viajo muito. Fui pra agora, mês passado, fui pra Petrolina, Brasileiro, cidade de Luiz Monsaga, Chu, né? Sim, sim. Viajei com o Portais, mas a gente viaja muito no Brasil. Que coisa boa, coisa boa. E com as próximas férias, eu quero ir pra esse lado de lá. E com a família, você já viajou com a família? Já. Já foi pra Sergipe? Já fui. Paracaju, já conheceu lá os quênios de Xinguó, a região lá? O lugar que eu vou mais aqui no Minhas Férias, mais é Maceió, né? Maceió, né? A parte da minha mulher aqui, que tá lá. Sim. Mas é isso, seja muito bem-vindo a Sergipe quando for também. Obrigada. Como é seu nome? Cleber. Cleber. Muito obrigada, Cleber. Tchau. E agora eu vou pegar um açaí aqui. Esse aqui é R$7,00. Ela tá fazendo. E você, como é seu nome? Cleuda. Cleuda? Eu falo Cleudinha. Cleudinha. Isso, Cleudinha. E você é de onde, Cleudinha? Eu sou do Maranhão. Tá há quanto tempo aqui? Aqui tem 10 anos. 10 anos? 10 anos aqui. Eu trabalhei aqui, ó. 14 anos. Aqui é o STF, né? Trabalhei 14 anos. Aí fiquei três meses em casa sem trabalhar. Aí comecei a entrar na deprê. Aí agora comecei a ir. Inventei de vender as coisinhas. E acabou que deu certo. Vendo o açaí. Salgados. Viu? Salgados. 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 Doces, né? Aham. Refrigerante também. Um monte de coisinha. Tá dando certo. Tá dando certo? Tudo bem. Já tem a clientela, os amigos. Pode colocar o que você quiser aí. Muitos clientes. Graças a Deus. Todos os clientes bons me pagam direitinho. Tem o caderninho ali dos fiados. Todo mundo me pagou direitinho. Olha lá. Todo mundo aqui. A galerinha. Galerinha. E qual é o conselho que você dá pra quem tá no Nordeste ou em qualquer outro lugar e pensa em mudar de vida e morar em outro local? Eu saí do Nordeste, né? Vim tentar uma nova vida aqui. Graças a Deus. Não sei. Já tem meu carro. Tem minha casa. Então o conselho todo pras pessoas é lutar. Batalhar e seguir em frente, né? Não ter medo. Meter a cara mesmo que vai passar. Se Deus quiser. É isso aí. Muito obrigada, viu? É muito difícil você achar candã de brasileiro, viu? É muito difícil deixar candã? É muito difícil. Porque você acha mais gente do Ceará, do Nordeste. Sim. É o que eu tô vendo. É isso. É paulista, carioca, goiano. Literalmente o Nordeste que fez Brasília, né? E continua fazendo, né? Na verdade são os mais trabalhadores, né? É verdade. Nosso povo realmente... Nosso povo é o mais trabalhador mesmo. Eita que maravilha. Sete reais, gente. Muito obrigada. Gente, o açaí é muito bom, tá? Aqui, ó. Enfrenta o STF aqui. Ela fica aqui. Vem cá. E olha, pra lá tá o Tribunal de Contas da União, né? E aqui fica o pessoal vendendo em frente ao STF, né? Tem três carros aqui. A galera tá aqui, né? Empreendendo. Trabalhando. O que eu mais gosto, sabe? É justamente isso. É ser livre pra poder andar por onde eu quiser, ver o que eu quiser ver, né? É fotografar o que eu quiser fotografar, ir nos locais que eu quero ver, né? Descobrir o que é que eu quero ver, que às vezes a gente não sabe, né? E a melhor parte de Brasília é porque Brasília proporciona essa segurança, né? Brasília é uma bolha, literalmente, né? Uma bolha de segurança, né? Os outros municípios que são regiões administrativas, né? Antes eram cidades satélites, hoje são RAs, né? Também tem um nível de segurança elevado a nível do Brasil. Mas Brasília, especificamente, ela é uma bolha de segurança total, né? É uma cidade fora da curva. É algo que é totalmente diferente de qualquer coisa que a gente possa ver, imaginar no Brasil, né? E isso pra mim é muito bom, eu gosto muito disso. E agora estou chegando aqui no STF. Um dos pontos mais famosos de Brasília. A maioria aqui dos órgãos públicos aqui, né? O pessoal entra pra trabalhar meio-dia, né? E fica até às sete, oito horas da noite. Olha aí o ônibus aqui de Brasília. E aí 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 Veículo 100% elétrico, sustentável. E aí, ó Lembrancinha lá pra Sergipe, não telefone, pra mostrar pro pessoal quando chegar a Brasília, Comprar aqui na Praça dos Trais Poderes. Com certeza. Estou aqui pra atender todo mundo. Esse é o Monteiro. Ele vem lá do Maranhão. Qual é a cidade do Maranhão? Peritoró, Maranhão. Peritoró, lá no Maranhão. Tá há quantos anos aqui em Brasília? 20 anos. 20 anos. 20 anos. E você veio pra cá pra trabalhar? Trabalhar, vender as lembrancinhas de Brasília e sobreviver aqui. E como é que é pra você morar aqui em Brasília? Aqui é bem tranquilo, bem legal, bem tranquilo. Não tem problema não, aqui é bem tranquilo. Aqui você trabalha com? Artesanatos. Os artesanatos aqui, bem em frente aqui, bem no ponto principal, né? Na Praça dos Três Poderes, ó. Tem TSTF ali, né? E as lembrancinhas, gente, ó. Essa aqui é 15, o resto aqui é 20, né? A maioria é tudo 20 reais, né? Tem os copinhos, ó. Cadê o copinho de Brasília? Copinho de Brasília. Copinho de Brasília, ó. Muito bonitos. Ó. Qualquer um, praticamente, é 20 reais. Você fica aqui quais dias? De domingo a domingo, não tem dia não. Nós tínhamos uma folga assim ali, mas nós estamos sempre aqui direto. Aqui é a nossa casa. E você mora aonde aqui? Planaltina. Onde? Planaltina. Planaltina. E como é que é morar lá? É muito bom lá também. Onde tem cerveja e churrasco, nós estamos juntos. Eita, meu Deus do céu. Qual é o custo de vida lá? Ah, bem alto também. É igual a Brasília. Os aluguéis lá são a partir de quanto, mais ou menos? Aqui, entre 800 mil e pouco. Sim. E segurança? Boa. É boa? Brasília sempre a segurança é boa. Sim. Aqui também é bem tranquilo, né? É. Tá bom, então. Qual é o conselho que você dá pro pessoal que mora pelo mundo aí e quer vir pra Brasília? Quer trabalhar? Vem pra Brasília. Brasília aqui é legal. Brasília é bom. Tem ponto turístico pra visitar. Tem tudo. Pode vir a Brasília. Tá bom. Estamos aqui esperando o turista. Tá bom. Muito obrigada. De nada. Tchau. Tchau. E olha gente, o que eu gostei dele foi porque ele dividiu a água dele comigo, tá? Ele acabou de abrir uma água aqui. Pergunta se eu queria. Tomei metade da água dele. Cinco reais a água. Eu não paguei não. E estamos juntos. Muito obrigada, viu? Dessa pessoa. Tchau. Esse baixo da bandeira, ele tem 100 metros de altura. A bandeira, ela é 286 metros quadrados, trocado todo primeiro domingo do mês por uma Forças Armadas. Todo primeiro domingo do mês tem a maior festa nessa praça. O desfile, 21 tiros de canhão, a banda marcial desfilando pra poder fazer a troca da bandeira. Cada mês é um estado que paga. Cada mês é um estado que paga a troca, né? Aham. Beleza, muito bom. Vamos ver se ela vai abrir, se o vento vai abrir pra gente ver ela bem bonita lá. E uma das coisas mais interessantes aqui de Brasília é que há muitos dos prédios, museus, né? Praia, catedral. A entrada geralmente é subterrânea. Então eles conseguem aproveitar muito, muito, muito a cidade, né? E aqui é o espaço Lúcio Costa. Ele que foi, né? O Lúcio Costa, que foi ele, né? Quem projetou Brasília. E quando ele projetou Brasília, né? Ele introduziu aqui no urbanismo brasileiro as escadas monumental, residencial, agregária, bucólica, síntese de sua visão humanista, né? Então, Brasília deve muito a Lúcio Costa por isso. E aí? E aí? E aí? E aqui tem as imagens, né? As cópias dos desenhos originais. de como que era, né? Antigamente. E de como que ele desenhou, como é que ele projetou, né? Na época, o governador fez um concurso, né? Ele aqui. Esse cara aí soube construir bem, viu? É a cópia do manuscrito, do relatório, né? Do plano piloto aqui de Brasília. A cidade, né, de Brasília, ela é um avião, onde tem os eixos, né? Os monumentos. Aqui foi aquilo que ele apresentou ao Júri. E a construção de Brasília. Os candangos, que foram os nordestinos, né? E em sua maioria, lá do Maranhão. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Muitos maranhenses construíram esse lugar. Então, aqui é Brasília, né? Isso que é Brasília. Nós estamos aqui, sim. E aqui é uma maqueta tátil em três idiomas, né? Um bralho aqui em português, em espanhol e em inglês. Pra que a gente possa ter o turismo inclusivo. E olha, aqui, né? No museu, no espaço do Lúcio Costa, tem onde chega a rafiã de água e tem banheiro feminino e masculino, né? Água gelada, banheiro feminino e masculino, né? Acessível. Gente, esse é o Guirbo. Ele é lá do Haiti e veio aqui pro Brasília pra fazer um curso de português. Sim, eu estou fazendo um curso de português pra estudar um pouco melhor português. Eu estou fazendo também um curso sobre a cultura brasileira. Para estudar um pouco sobre o Paraná, como é no Rio de Janeiro. É assim. Tá gostando? Muito obrigado, sim. Gosto muito do Brasil. Que coisa boa. Seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado. Por nada. Tchau. 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 Aí, algum senador entrando num carro no Senado Federal. E olha, gente, esse grupo aqui São lá do Ceará É todo mundo do Ceará aqui? É, todo mundo do Ceará Entra cá, entra cá Eu sou do Crapo Crapo no Cariri Brejo Santo, Cariri Só eu que sou do Mucururé Porque o Mucururé é no interior do Ceará E você? Itauá, Ceará É Groaíra, Ceará E vocês vieram fazer o que aqui em Brasília? Viremos para a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional E eu sou de ICO É Referentando a sociedade civil Sociedade civil organizada, mudando o rumo das coisas Com a melhoria do agricultor familiar E no geral de todos, né? É, isso aí, como é que foi? De todas as classes E como é que foi? A conferência? Foi O que é que vem de novidade aí nesse... Tem muitas aprovações que vão ser melhoradas em cima do agricultor De cada região que tem suas classes Vai ser favorecida, né? Vai ter aumentos de algum benefício junto aos bancos De cada estado, né? E para uma melhoria para a classe do agricultor familiar, né? E o que tem o Bolsa Famílias E muitos projetos também do CISAM Através do leite, né? Quem tem a classe leiteira, o Paul Silva, a criação E no geral, todas as classes vão ser contempladas agora Que não tinha sido contempladas E agora vai abranger mais Nossa, que notícia boa, viu? Muito boa Isso aí, graças a nossa luta, a nossa batalha Que vem desde o município Vem do estado E agora na plenária federal Foi aprovada Em uma harmonia com todos os estados E todas as classes, né? Que eu já tinha vindo algumas vezes no passado E não tinha visto tanto a União como hoje Todas as classes estão tendo Sem diferenciamento Que coisa linda de ouvir Isso é muito bom O seu nome é? Rui, Rui Slav de Itauá Itauá, lá no Ceará Ceará, é Quando a gente foi lá no Ceará, não é causa dele A gente tem serra e sertão lá É a terra do carneiro e do bode Do melhor queijo do Ceará E do melhor carneiro Olha a propaganda aí Não, é claro Tem que fazer, com certeza Como tem o suque, tem o gado Tem todo A gente, o gado lá não é muito propício Tem a criação Mas é o melhor carneiro que tem E agora nós estamos aperfeiçoando O melhoramento Que a administração está com parceria Com o estado Com o governo, município e federal E todos nós estamos sendo contemplados Que coisa boa, coisa boa E o senhor faz o que lá? O senhor está aqui por quê? Eu estou aqui porque eu luto com o associativismo Sou presidente da federação das associações E vim representar a classe das associações Não só associações É o poder público, civil e todas as classes Porque mesmo na sociativismo Mas a gente também tem que estar Tem que estar na igreja Tem que estar no controle social E nas demandas no geral Porque se a gente também não levar e lutar As dificuldades que faz Somos nós mesmos Se a gente for a luta A gente consegue Com certeza Não tem nada Às vezes a pessoa que coloca dificuldade Vai no setor Quando chega lá Pensa que tem burocracia e não tem A gente tem articulado Com documentação Que às vezes a pessoa chega Falta documentação Acha que é uma besteira e não é Por causa do critério Do sistema Do cadastro único A pessoa omite no programa Diz que tem Que é separado No outro já diz que é conjugado Aí quando bate no cadastro único Aí eu tá dando Ah, meu Bolsa Família foi cortado Mas por causa dessas Mãe informação Faz um crédito amigo Que a gente chama lá Que é o Banco Nordeste Noutras regiões Não sei como é Aí vai Faz Compre uma geladeira Cara de dois, três mil Vai pagar uma prestação Aí vai pra Cefaz Aí tudo vai pro cadastro Como é que eu tô recebendo Se é essenciais Pode trocar uma moto Alguma coisa É nessas maneiras Que muita gente tá perdendo É verdade Muito obrigada Nada É um prazer Igualmente E aqui, né A entrada pra cá Vai pro Senado Federal E pro lado de cá Vai pra Câmara dos Deputados Mas hoje não tá podendo Entrar Mas Geralmente pode vir Só não pode entrar de bermuda Agenda pelo site E faz esse reconhecimento Viu aí que legal, gente? É assim, né A gente viaja Caminha E o caminho vai se abrindo As pessoas vão chegando A gente vai conhecendo as pessoas E por isso que eu amo tanto viajar E quando a gente viaja sozinho O que que acontece? Qual é a diferença sobre viajar sozinho E viajar acompanhado? Quando a gente viaja sozinho A gente vai pra onde a gente quer ir Do jeito que quer A hora que quer A gente para onde quer ver Não precisa estar Acompanhando o grupo Quando você tá com o grupo Você tem Todo mundo Cada um quer fazer uma coisa O outro quer fazer outra E aí acaba que você não conhece Aquilo que você Queria conhecer Não vive exatamente Aquilo que você precisa viver Não se conecta com as pessoas Com as quais você Poderia se conectar Então Por isso que eu gosto muito De viajar sozinha Mas também é muito bom Quando a gente viaja Com boas companhias E esse aqui É o nosso Congresso Nacional Aqui ó De um lado O Senado Federal Do outro A Câmara dos Deputados E olha aqui ó As visitações São as segundas, sextas, sábado e domingo Feriado Das nove às dezessete As terças e quartas A visitação é fechada Somente agendados Entra lá no site E faz O cadastro E não pode De bermuda Tem que estar com a roupa Composta Para poder Adentrar aqui E aqui tem As bandeiras Na frente E ali o Congresso E os prédios Ao redor E gente Olha como Essas avenidas Aqui elas são Muito longas Elas são As maiores avenidas Do Brasil Depois eu corrijo Para vocês Se eu estiver errada Que é o Palácio Do Itamaraty E o lado de cá São os ministérios Do lado de lá Também tem Os ministérios E ó Como eu falei Para vocês Brasília É uma É uma bolha De segurança Então pode Ficar tranquila Aqui Claro Sempre bem atento Mas Não precisa ter Realmente assim É outra É outra É uma Fora da curva E aqui São A ala dos ministérios O pessoal está ali Trabalhando Os ministérios Eles são Bem Iguais Gente Brasília é legal Estou gostando De Brasília É que é meio assim As pessoas Que estão aqui Passeando Geralmente elas estão Fazendo alguma coisa Algum projeto Algum seminário Algum evento E Com um propósito Global De ajudar as pessoas De ajudar o nosso país De ajudar Algum lugar Do nosso país Que precisa Então Acabei de encontrar Duas meninas A Jaceara E Elas estão vindo Lá de Santa Catarina Botar a foto Para vocês A gente se encontrou Ali embaixo Na entrada Do Palácio Tamaraty Onde tem A galera Altíssima De 20 países Ou seja Está acontecendo Tanta coisa Nesse lugar Que nós não temos Noção Mas É aqui onde Sai tudo Nesse país É aqui gente E ó É polícia Para todo lado Tá E é muito Tranquilo É muito 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 Tranquilo E muito limpo Tá Muito limpo Também Gente Brasília É muito limpa Olha Tem as bicicletas Aqui Eu queria estar Com mais tempo Para poder aproveitar Melhor Brasília Mas não estou Com tanto tempo Assim E olha Aqui no fundo Do Ministério De Tecnologia Nossa Que lindo Está tendo Essa feira Aqui Ó É muito limpo É muito limpo eu levo mais um desse que eu vou entrar aqui mais um desse um desse é isso um desse é isso mais um essa coisa precisa olha a minha princesa é uma princesa olá boa tarde no pontilismo né que coisa mais linda você que faz parabéns tá muito lindo arte visual arte visual 2020 aqui essa feira fala um pouco da feira por favor sempre tem sim sim rodando brasilia nossa vai dar super certo tá porque tá muito lindo parabéns 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 qual é o seu nome? Luciano Luciano eu sou a Nathalie Franciele é eu tenho dois nomes eu tenho dois apelidos Nath na viagem e Fran Brasil qual você prefere? Fran Brasil cantador cantador você desenha? não desenho ainda ainda é tem que aprender se você desenha se você escreve ela escreveu uma forma de desenho é é só sair daí opa tá maduro ou pôde né que lindo obrigado eu acho que se você anda na areia e deixa os seus passos ali é um desenho é verdade os pés são todos iguais mas nem é o seu com certeza e eu penso assim é muito fácil já tentou? e tá faltando pra tentar não é? é verdade e eu não sou nada certinho pode ver que eu estava ah põe assim assim não tem aquele negócio de címetro vai criando né vai nascendo tive pobre aos nove meses de idade aí até os 35 40 anos só tinha deficiência na perna aí passou pra outra aí o pessoal disse que é pós pólio a gente tem devido eu usar mais uma pedra que era melhor mas devido isso ela se gastou mais do que com pólio aí agora passei com a hortis que eu uso aí depois da hortis já passei com a ruleta e a tendência é só evoluir com a cadeira de roda aí quando eu puder sair dela fugindo entendeu? a tendência é a cadeira de roda e aí vai enfraquecendo os músculos e o que é que é a arte pra você? a arte é onde é que me sustenta até hoje que é isso hoje em dia eu não vivia mais sem arte entendeu? foi onde eu consegui me encontrar foi na arte é que antes era assim a gente vivia com dor reclamando da vida aí não depois foi a arte aí eu falei assim agora que eu tenho vontade de viver amém amém que tem muita arte aí pra ir e esse sorriso bonito aí tem história pra contar ai você reposta? eu sou arteira eu sou arteira da viagem eu viajo eu gosto de viajar pra conhecer vocês ai eu boto no youtube isso é bom é e qual é o seu nome? eu me chamaria da piedade eu sou artesã eu faço aqueles trabalhos maravilhosos esses aqui? é todos esses trabalhos são meus esse trabalho aí é bordado na tela sim que é maravilhoso lindo eu faço crochê esses chaveirinhos esses organizadores né essa árvore da vida de macramê colar de mesa ai só não pergunte pra ela o que é que a arte significa na vida dela é o que é que a arte significa na sua vida? a arte é vida é onde você se reconecta com você mesmo e com você e com o mundo também né cada peça que eu faço eu viajo na maionese é uma viagem boa é uma viagem boa tô sempre viajando sempre eu esqueço de comer eu esqueço de tudo é uma viagem gostosa gostosa né então cada peça dessa daí tem muito amor envolvido né muito amor envolvido muita superação muita superação muito tudo né muito tudo né muito tudo é e o que aconteceu? oi? o que aconteceu? eu tive polio com eu tive polio com 3 anos de idade né mas eu sempre levei minha vida normal né mas a gente vai envelhecendo as coisas vão acontecendo né sim e ai a dor vem aqui e vem ali eu não tinha tanta limitação como até hoje né sim depois de algum lugar algumas idades nos pega né é verdade e ai eu sempre fui artista já nasci artista e o que é polio? é é uma doença regenerativa por conta da falta da vacina né e ai quando ela não deixa sequela ela mata né e ai eu fiquei com sequela só na perna uma perna esquerda ela é pior do que a outra né sim e ai vem o enfraquecimento da idade né as coisas mudam depois que a gente vai ficando com um determinado quando a idade chega né o pessoal fala que a gente que tem polio as vezes a gente utiliza mais as nossas articulações mais do que o normal é aí o enfraquecimento vai enfraquecer a gente utiliza muito a gente se esforça muito né sim a gente não se economiza mesmo quando quando precisa economizar nosso corpo a gente judia dele porque a gente bota ele para ralar é verdade é verdade e ai quando chega um determinado período ai requer um pouco mais de cuidado mesmo né sim ai a gente tem que se superar na arte nessa alegria de viver com certeza esse mundo lindo e maravilhoso e aqui então debaixo das árvores um dos poucos lugares que é fresco em Brasília é é aonde tem natureza tudo fica melhor né é muito bom a gente a gente fala né que a gente que a minha família acha que eu gosto de viver e eu realmente gosto de viver com certeza eu acho que é porque você não anda assim assado né essa é uma forma mas o viver é tão bom tem tantas coisas boas para a gente viver nesse mundão com certeza e curte muita coisa né mas eu faço tanta coisa que até eu duvido do tanto de coisa que eu faço eu tenho uma rotina diária grande constante porque eu acordo pela manhã eu faço minhas atividades religiosas eu faço meu café eu cuido da minha casa sozinha eu vou para minhas terapias eu vou para o meu trabalho eu faço tanta coisa que as vezes eu digo ai um dia só é muito pouco ai compreendo é um dia só é muito pouco as vezes a gente vira um pouquinho a noite porque o dia é pequeno mas é bom é muito gostoso né você é daquele Brasília mesmo eu moro aqui já há muitos anos mas eu sou do Maranhão eu só estou encontrando o pessoal do Maranhão hoje nossa senhora e eu tenho que ir no Maranhão é porque eu sou de uma doutrina que o meu mestre ele nasceu no Maranhão mestre Irineu conhece? não mestre Irineu nasceu lá ai ele foi quem né recebeu da Virgem Maria a missão de implantar uma doutrina aqui na terra chamada Santo Daime e essa doutrina ela é uma doutrina que ela nasceu de um preto pobre nordestino que foi para a Amazônia e conheceu os povos indígenas conheceu o chá da Ayahuasca e no meio da floresta sozinho em jejum recebeu da Virgem Maria né essa missão de trazer essa doutrina e é muito linda né e ai tudo que eu estou aqui é do Maranhão então eu tento ir lá no Maranhão que foi onde ele nasceu já entendi o recado e aonde foi que você nasceu lá? qual é a sua cidade? eu nasci em Bacabau de Maranhão Bacabau 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 eu vou tá quantos anos você está aqui? eu tenho eu cheguei aqui com 8 anos faz minhas contas faz minhas contas não faz minhas contas não tem mais de 20 anos tem mais de 40 mais de 20 anos por ai mais de 20 anos nas contas mas você gosta de viver aqui? eu gosto eu acho que Brasília me proporcionou muitas conquistas sabe porque eu sou do interior né do nordeste e ai a gente tem uma vida assim tipo assim não muita oportunidade que Brasília me deu né eu tive muitas conquistas aqui em Brasília eu acho que Brasília pra mim é uma cidade maravilhosa né eu nem penso em sair de Brasília Brasília é meu mundo sim gosto muito você tem qualidade de vida aqui aqui você tem qualidade de vida tem mais oportunidade também né também aqui é mais fácil pra você sobreviver aqui tudo que você faz você sobrevive né qualquer coisa dá pra viver eu acho o nordeste tem uma vida assim tem umas pessoas mais privilegiadas que consegue ter um um mundo melhor um espaço melhor mas são poucos também que tem oportunidade eu acho que Brasília ela dá mais oportunidade pras pessoas entendeu aqui você qualquer coisinha você vende você sobrevive você vende água você sobrevive com a venda da água entendeu você vende um bombom você sobrevive porque tem muita gente que vive da sobrevivência de comprar um bombom ali vende na rua e sobrevive claro que não é tão confortável mas é muito bom eu acho que Brasília é tudo né que bonito e onde que você mora aqui em Brasília? eu moro no grande Colorado antes de Sobradinho e lá faixa de aluguel é quanto mais ou menos? a vida lá é cara a vida lá é cara é cara né é quanto mais ou menos assim o aluguel lá? eu eu não tenho muito porque eu tenho casa própria né então eu não estou por dentro do aluguel mas é na faixa de 1.500 2.000 sabe dependendo no condomínio que você vai alugar né tem assim nos comércios que devem ser uns 800 900 né e a segurança lá como é que é? boa aqui em Brasília mesmo ela é bem segura né? não depende de onde você está depende do local essa região aqui é segura né? é mais tranquila é mais tranquila aham mas tem uns bairros quais são os bairros que são mais assim que a gente tem que ter mais cuidado? nos entornos no lado assim o pessoal fala muito em Serrano em Pessu esses negócios então os bairros mais Itacoã e Paranoá esses bairros mais novos daqui é mais complicado então os bairros mais antigos são melhores de morar né? é já viram uma cidade própria porque geralmente o pessoal migra mais pensa na área mais pobre sim aí vai o orro de tudo entendi muito bom saber olha muito feliz tá de falar com vocês assim muito bom mesmo parabéns você tem instagram? sim você vende seus produtos no instagram? menina nunca eu sou nova na venda entendo através dos meus colegas eu sempre fiz arte na minha reabilitação lá no SARA eu conheço tudo isso na minha reabilitação no hospital SARA sim e eu nunca vendi eu sempre fiz pra cura mesmo pra me curar das dores das questões né? sim então eu nunca na verdade agora que eu tô vendendo eu sempre vendi pra amigos e presenteei né? mas agora que eu tô entrando nessa nessa rede de comércio mesmo entendi de venda né? e aí tô aí fizeram instagram pra mim não sei alimentar mas eu tô dentro tô começando né? é início de tudo né? então tô aí vendendo minhas peças e tô focada e se eu quiser comprar lá de Sergipe como é que a gente faz? a gente manda 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 então tá então qual é o seu número? meu número é é 61 991 991 84 84 79 79 39 39 então aí quem quiser comprar algumas das peças dela é só que estão lindas me ligar é só mandar o zap que vai chegar em qualquer lugar do Brasil aí vai sim e você? o seu número? é é 61 61 991 40 54 45 pronto também manda pro todo o Brasil pronto então tá aí gente quem quiser entra em contato com eles diz que foi a Fran Brasil e e e e e Dona Piedade é isso aí gente gratidão são do nosso comitê diplomação dos cães guias e tecnologias assistivas uma iniciativa que vinha já desde os primeiros governos do presidente Lula reforçada pela presidenta Dilma olha gente então pessoal meu nome é Sônia da Costa e eu tô muito feliz em poder estar recebendo todos vocês todos esses senhores em e e o o é que j o o E olha, gente, aqui é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação por dentro. A gente estava lá no auditório. Aqui tem as salas, essa daqui é a sala de assuntos parlamentares. Ali é o que está acontecendo lá dentro agora, ó. Vamos lá. Eles estão saindo agora, atorgados. A gente está saindo agora. A gente está saindo agora. E esse é um momento muito importante, né, pra eles, né, mas eu estou correndo porque agora tem um outro compromisso, então vamos lá. E, ó, assim é, né, o Ministério aqui por dentro. Que é a primeira, primeiro, primeiro, até piso térreo, né, a gente pode entrar, né, na nossa casa, gente. A gente tem que lembrar disso. E é isso, agora vamos lá. Minha feirinha está acontecendo ali. E olha, gente, entre o Ministério e outro, tem esses bosques, né, aqui. Isso é muito bom, né, gera uma interação entre as pessoas e na natureza, né, e fresquinho, seguro, limpo, né, bem limpo. Agora vamos lá. E aí a galera fica esperando, os ministros das pessoas, né, os seus, tem os cargos mais importantes aqui dos ministérios. Ministério da Pesca e da Agricultura e assim por diante. E, gente, olha, aqui entre o Ministério e outro, tem estacionamento e tem o pessoal que vende, né, salgados. Aqui qualquer salgado é R$5,00. E eu achei muito massa isso daqui, ó, salada de fruta, R$10,00. Como é seu nome? Meu nome é Edivá. Edivá? Edivá. Edivá? Edivá. E de onde você é? Hã? De onde você é? Minha mãe disse que eu sou de Ceará. Você chegou aqui... Ninguém conhece ele pelo Edivá, o nome dele é Galego. Galego. Você tem que chamar de Galego. Galego da salada de fruta. Galego da salada de fruta, exatamente. É muito bacana, céu-service. Tipo assim, você pode botar do jeito que você quiser, né? É. Todos as... Valor, tudo. Tudo tem direito. Pode ficar à vontade aí. R$10,00. Muito bacana. Você mora aonde? Lusiana e Goiás. Aí vem pra Brasília pra trabalhar. Aí vem aqui pra Brasília pra trabalhar. Todos os dias? Todos os dias. O que é Brasília pra você? O que é Brasília pra você? É mais a trabalho, né? Você gosta daqui? Aqui é bom, né? E vocês? Adoro Brasília e é sensacional. É uma cidade muito adaptada a quem gosta de fazer esporte, né? Muitas ciclovinas. É uma cidade não muito capitalizada. Muito bom. Muito obrigada. Ainda tem que eu ir também. Se eu soubesse disso ontem, não tinha pago o almoço ali, sabe? Tinha vindo pra cá. Você fica aqui todos os dias? Todo dia. De 11h30 a 7h. De 11h30 a 7h. E o senhor? Ele tá aqui de Brasília? Eu tenho. Eu nasci na Bahia, sertão da Bahia. Fui pra São Paulo. Vou ali 40 anos em São Paulo. E tô aqui em Brasília há 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. E tu? Eu sou do Piauí. Do Piauí. Eu sou lá de Sergipe. Eu ando do Nordeste aqui, né? É. É isso aí. Eu já te vi aqui, ó. Conheço Sergipanas pelo mundo. Pelo mundo. Isso aí. Eu vou te seguir aqui, tá? Pode seguir. Posso ir lá mesmo? Agora olha pra isso, ó. Isso aqui é... Pode fechar. Isso aqui é leite. Com certeza. Tudo que tem direito. Leite condensado, granola. O que tem mais? Aveia. Aveia. Tudo que tem direito aí pode colocar. Isso aí é o Norden, né? Norden, né? A gente caminha pra... É, não? Aí, ó. A cereja do bolo. O que ele faz é o quê? É fechar ali, ó. Vocês vão ver o que ele vai fazer ali, aí. Porque a gente fica preocupado, né? Como é que vai comer tanta coisa, né? Aí vocês vão ver o que ele vai fazer. E da onde que veio essa ideia, hein? Essa ideia? Ixi, a gente tem. Eu confesso que eu nunca vi. Já viajei em nove estados e eu nunca vi isso. Não, nunca. Ó, ó. É muito... Muita gente já... Olha lá, ó. A cerejinha do bolo. Olha lá, olha lá o que ele faz aí. Fala se eu vou vender na praia. Rapaz, você vai ganhar dinheiro mesmo. Muito obrigada. Gente, olha pra isso. Meu Deus do céu. Vocês não tem noção de como isso é bom. Mas vem cá. Eu sou muito besta mesmo, né? Cara, eu tô assim, fascinada. Tô apaixonada com essa ideia. Impressionada com essa ideia, né? É uma coisa tão simples, mas que eu nunca vi viajando, né? Por nove estados. Eu nunca tinha visto isso. Fiquei assim, meu Deus, que legal, que bacana. Né? Dez reais, gente. Dez reais. Meu Deus do céu. Que coisa boa. Agora, olhem a coisa que mais me deixa encantada com o local. É quando eu vejo a galera fazendo essa fila pra poder subir nenhum ônibus. Gente, isso é um nível de educação imensa de uma população, tá? Eu amo quando eu vejo isso em alguma cidade. Meus amigos segipanos tomem isso como exemplo, porque isso é maravilhoso, tá? Gente do céu, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Muito pouco tempo pra poder aproveitar a Brasília. Olha praquilo ali, ó. Fazendo na hora ali, ó. Bom? Que material é esse? Folha do cerrado. Oi? Folha seca do cerrado. Folha seca do cerrado. Muito lindo. Tem 50 que horas? 7 horas. 7? Tá bom. Tchau. Vai pra isso. Quanto um buquê desse? Partido de 7 em alta. O buquê? A unidade. A unidade. Aí a unidade dela assim... Que legal. Muito bom. Não, esses aqui são... Olha. Chuveirinho. Boa tarde. Qual o valor desse chuveirinho? 10 reais. 10 reais. E dessas folhas aqui? 10 a rádio também. 10 também? Muito bom, obrigada. Olha que lindo. E aqui tem os artesanatos também. E aqui tem os artesanatos também. E aqui tem os artesanatos também. E aí tem o galo que estão conhecendo aqui. Tocinha, vamos fazer um preste de mão pra carita? Bora negociar. Bora negociar. Eu tô atrasada. Mas eu volto. Olha que bacana. Olha que legal. Qual o valor? 80. 80? Perfeito. Pedras. Tá certo. Muito obrigada. Tchau. Que legal. Gente do céu. Meu Deus do céu. Ai. Brasília tá que tá, viu? Tô... Já sabem, né? Não preciso nem dizer se eu tô gostando desse lugar, né? Meu pai eterno. Meu pai eterno. Catedral. Metropolitana aqui de Brasília. A Kombi. E vamos lá. Temos que chegar lá. No Museu da República. A Kombosa aí, ó. E olha pra que isso. Lindeza. E olha pra que isso.